Tá aí, a Caldense perdeu por 1x0 para o time reserva do Atlético Mineiro no sábado no estádio Ronaldão em Poço de Caldas. Após uma cobrança de escanteio, o experiente zagueiro Leonardo Silva aproveitou o rebote do goleiro Omar e marcou o único gol da partida. Com a vitória, o Atlético chega aos 13 pontos e assume a terceira colocação. Já Caldense soma 4 pontos e está em oitavo. Depois de mais uma derrota, Caldense anunciou o novo técnico. Mauro Fernandes vai comandar a veterana no restante da competição.